Mais você, oferecimento Nover, o tratamento profissional da Indeleze para cada transformação da sua vida. Estamos começando agora uma edição especial do Radar RJ. Você que está no Rio de Janeiro não vai assistir o Bem-Estar por causa desse acidente grave, né, Silvana, que aconteceu na linha amarela há instantes. Um caminhão, repetindo a informação que você já recebeu, um caminhão, você vê aí o local ali, um caminhão se chocou contra essa passarela. A primeira informação é que é um caminhão caçamba. Ele acabou se chocando e derrubou a passarela a feridos. Carros foram esmagados, equipes de resgate no local, Silvana. Pois é, vocês estão vendo aí? Aparece essa imagem, gente. É uma imagem que está aparecendo no Globocop, mas enfim, a gente vai seguir com a nossa transmissão. Só para situar você, telespectador, esse acidente foi na linha amarela, na pista sentido centro. Essa passarela fica entre o Norte Shopping e Del Castilho, bem na altura do shopping, bem na altura do cemitério de Del Castilho. Há informações de muitas vítimas ali no local. É um caminhão de caçamba que estava carregando muita empulha. Esse caminhão tentou passar por essa passarela no sentido Avenida Brasil. Vocês estão vendo imagens aí. O caminhão ficou uma parte para frente, a caçamba ficou aqui atrás e acabou arrastando a passarela. Só lembrando você, telespectador, que você está vendo aí no ar essas letras, esse tente aí. Isso faz parte do equipamento. A gente está com as imagens ao vivo. Agora nossas equipes estão se deslocando para o local. Estamos com o Globocop por cima e estamos levando para você a imagem nesse momento. A situação da linha amarela é complicada. A gente está levando para você a imagem nesse momento.